Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas nesta quinta-feira. Policiais civis apreenderam 15 quilos de pasta base de cocaína próximo a Talismã. A região fica na divisa com Goiás, de onde o caminhão saiu com destino ao estado do Maranhão. Após receber informações de que o caminhão iria passar pelo Tocantins, policiais da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado de Gurupi foram até a divisa dos estados. O veículo foi abordado do lado de Goiás e contou com o apoio de cães falejadores. As drogas estavam no interior da cabine do caminhão. O motorista, o veículo e as drogas foram levados para o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, o suspeito foi encaminhado à unidade prisional de Porangatu, no estado do Goiás, onde aguardará decisão judicial. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Tocantins e contou com o apoio do grupo de operações com cães da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar de Gurupi. Policiais Militares da Companhia de Operações de Divisas, o grupo de patrulhamento tático da Polícia Militar do Goiás, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil do Estado de Goiás.